Olá pessoal, boa tarde para vocês, que Deus abençoe vocês nessa tarde, que Deus também abençoe vocês nessa noite e que Deus abençoe vocês sempre e agradeço muito a vocês, por vocês serem meus amigos, meus irmãos, meus companheiros agradeço por tudo isso vou mostrar para vocês aqui a nova embalagem que nós vamos fazer agora do ácido endobutírico que é o de 50 gramas que nós vamos fazer, nós temos aqui 50 gramas, 50 gramas isso aqui, temos também mais outra de 50 gramas tem mais essa aqui também, 50 gramas, nós temos alguns pacotes aqui de ácido endobutírico e também nós temos também o pacote de 100 gramas, ok, então nós vamos fazer uma embalagem que essas embalagens nós vamos poder enviá-lo com preço mais excessivo por causa do frete, ok então nós vamos agora colocar dentro dessa embalagem aqui, essa embalagem grande que está aqui e depois nós vamos colocar ela em local no envelope maior esse aqui é o laudo que é onde acompanha o material, ok então está aí um forte abraço para você, fique com Deus continue nos inscrevendo, continue mandando as suas sugestões continue também mandando suas críticas, tirando as suas dúvidas, ok e dê um like para nós e no nosso canal e aproveita também e entre em contato conosco para tirar as suas dúvidas, ok, um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe tchau tchau